As provas foram realizadas no dia 18 de setembro. No mesmo dia, quatro pessoas foram presas por suspeita de fraude. O resultado do concurso seria divulgado nesta quarta-feira. Seria, porque a Secretaria de Justiça, atendendo a uma recomendação do Ministério Público Estadual, decidiu suspender o certame. Isso porque há suspeitas de que existam outras pessoas envolvidas na fraude. O concurso somente está suspenso. O interesse da Secretaria de Justiça é manter aquele cronograma e manter o concurso. Nós estamos aguardando as investigações da Polícia Civil e depois das investigações, depois da conclusão do inquérito policial, nós daremos continuidade ao concurso, se assim, aguardando o resultado dessas investigações. O concurso prevê a classificação de 400 candidatos. Os 75 primeiros seriam chamados imediatamente. A suspensão do certame causa apreensão ao sindicato dos agentes penitenciários. Há necessidade, urgente, urgentíssima, da contratação de pessoal através do concurso público para que a gente possa fazer o trabalho com qualidade do sistema prisional. E essa suspensão das próximas etapas, ela tem que ser resolvida o mais breve possível para que, ou se anula definitivamente, se faz um outro concurso rapidamente, ou então toma as providências legais cabíveis, de acordo com a investigação que a Polícia Civil está fazendo sobre a relação do concurso, para que a gente possa ter uma definição. 7 mil pessoas fizeram as provas, de olho no salário de quase 6 mil reais. Agora, a expectativa do resultado se transformou em frustração. Eu fiz uma boa prova. A gente nunca espera. Não entendi esse cancelamento e fica um pouco complicado por conta da dúvida que surge em nossa cabeça. Será se em uma segunda oportunidade teremos uma oportunidade de fazer uma melhor prova ou se sair mais, digamos, não tão bem como a primeira.